E a gente precisa compreender a importância do cerrado. O cerrado é um bioma que é pouco difundido para a população geral. Infelizmente, a gente tem um pensamento colonizador que vem a partir do sudeste, que a gente precisa modificar isso. Mas o cerrado é muito importante porque, além de ter diversas árvores frutíferas, ele tem uma importância porque é uma grande caixa d'água. Aqui tem muitas nascentes e está tudo conectado. É por isso que a educação ambiental é fundamental para todos e todas. Nós precisamos compreender que somos todos parte de um mesmo planeta. Então, o que eu faço aqui tem impacto em outro lugar. O que está acontecendo agora em São Paulo, que tem chamado a atenção, ou em outras localidades, é porque o que acontece lá na Amazônia, ou aqui no centro-oeste, está tendo efeito lá ou aí no céu. Então, a gente precisa entender isso, que nós todos precisamos proteger a Amazônia. Nós todos precisamos proteger o cerrado. Nós todos precisamos proteger as nossas matas. Porque nas nossas matas está a vida. O equilíbrio ecológico acontece a partir disso. As mudanças climáticas também afetam a nossa saúde.